Na Arena, Renato Gaúcho foi apresentado hoje como o novo técnico do Grêmio. Ele falou com a imprensa sobre os desafios no Tricolor e principalmente como reforçar a confiança do time e da torcida gremista. Olhares distantes daqueles que buscam lá no horizonte uma salvação, uma esperança que tem nome. Renato, querido, geral está contigo! Na terceira passagem pelo time, Renato pega o Grêmio em um jejum de sete rodadas sem vencer pelo Campeonato Brasileiro e em meio à disputa de uma Copa do Brasil. O craque dos gramados vai ter, no tempo, o seu maior desafio. É que serão apenas três meses de contrato, apenas 12 rodadas até o fim da competição. Eu não tenho uma varinha mágica para chegar aqui. Eu preciso de 15, 20 dias para treinar a parte física, treinar a parte técnica, a parte tática. O Grêmio não tem esse tempo. Então, o pouco tempo que nós temos, a gente tem que trabalhar e conversar bastante. Na dura caminhada, Portalupe terá o apoio de outro ídolo Tricolor. Valdir Espinosa vai integrar a equipe como coordenador técnico de futebol. A parceria desses dois ídolos é de longa data. Começou lá no Gramado. Lembra da final do Mundial contra o Hamburgo da Alemanha, quando o Grêmio se sagrou campeão, lá em 1983? Na época, Espinosa era o treinador da equipe. E Renato, ainda com 20 anos, ainda nem sonhava em ser Portalupe. Mas já tinha a fama de craque. Foi ele quem marcou os dois gols do time gremista na partida. 33 anos depois, os protagonistas da era vitoriosa do Grêmio estão de volta. Mas a briga, agora, é pela conquista da confiança do time e da torcida Tricolor. Desde já, eu peço para o torcedor do Grêmio que ele tem que abraçar o grupo, tem que abraçar mais do que nunca o clube, vir ao estádio na quarta-feira, incentivar, gritar, apoiar, para que os jogadores se sentem ainda mais seguros aí no campo.